No começo do Campeonato Brasileiro, eu acho que se você fizesse uma pesquisa tanto com jogadores quanto com torcedores de dos mais diversos cenários, não de um contexto específico, e perguntassem pra eles qual é um dos fatores casa mais fortes do Campeonato Brasileiro. Muitos iam falar vários estádios, que tem também a sua relevância, São Januário, por parte do Vasco, acho que o Allianz Parque, por parte do Palmeiras, sempre representou muita força ali, a própria Arena Corinthians, mas eu acho que no final das contas a maioria citaria a Arena da Baixada como um fator casa relevante, citaria a Arena da Baixada como um fator casa até mesmo desequilibrante. Mas não é isso que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar o recorte dos últimos jogos, representa bem o que vem sendo a Arena da Baixada pro Atlético no Campeonato Brasileiro, um ponto muito mais de preocupação do que um ponto que potencializa o Atlético. Nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, empate contra o Flamengo, empate contra o Corinthians, aí você, acho que no meio desse caminho teve a vitória contra o Criciúma ou foi antes? Enfim, aí você teve a derrota pra São Paulo, a derrota pra Bahia, e no último jogo a derrota contra o Grêmio. No final das contas, um cenário onde o Atlético, de 15 pontos possíveis nesses cinco jogos, acabou fazendo dois. Se o Atlético tivesse feito pelo menos a metade, estaria numa briga completamente diferente na competição. E fora de casa, o desempenho vem sendo outro. O Atlético, nos últimos quatro jogos, ganhou três, só perdeu pro Bragantino. Um desempenho muito acima da média que bota o Atlético entre os principais visitantes do Campeonato Brasileiro. Pode parecer até, assim, que se equivale, né? Ah, o Atlético tá perdendo os pontos em casa pra ganhar os pontos fora, mas não é equivalente, não é proporcional. O Atlético tá perdendo os pontos em casa, que são quase que irreparáveis, e mesmo assim consegue manter a força pra pontuar fora de casa. Mas o ideal é pontuar dentro e fora. A grande questão é, o Atlético agora vai jogar fora de casa contra o Internacional. A gente pode esperar o melhor Atlético possível, pelo menos nesse recorte de Campeonato Brasileiro pra enfrentar o Inter? A gente pode esperar um Atlético com mais possibilidade de pontuar fora de casa do que de pontuar em casa? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Mas, utilizando o nosso código Três Pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO. Deixa eu trazer um pouquinho pra cá, perfeito. É só utilizar o código Três Pontos, você pode ganhar ali tua free bet pra você se divertir como quiser, pegar essa reta final de Olimpíada, início das competições internacionais, fica ao seu critério. Beleza, pessoal? Vamos lá, dando aquela respirada pra gente começar a se aprofundar no fato do Atlético ter conseguido bons resultados fora de casa. Acho que o primeiro ponto que a gente já conversou aqui é que o torcedor do Atlético, ele tá muito incomodado como vem sendo conduzido esse centenário, cria um clima de pressão grande na Arena da Baixada e o time sente esse clima de pressão grande na Arena da Baixada. Mesmo o torcedor estando muito mais incomodado com as promessas não cumpridas da diretoria. Mas o ponto é, hoje o clima da Arena da Baixada não potencializa o Atlético, beleza? Não é culpa da torcida, em nenhum momento eu estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que existe um cenário que o time não se sente confortável ali e os últimos resultados deixam isso muito claro. Agora vamos tentar entender, na parte tática, na parte de campo e bola, como o Atlético vem conseguindo se comportar fora de casa ao ponto de conseguir esses resultados. São três resultados contra times inferiores, é verdade. Contra a Vitória, contra o Atlético Goianiense e contra o Cuiabá. Eu acho que isso ajuda a construção dos resultados. Mas eu acho que o jogo contra o Cuiabá é um bom exemplo pra gente entender como o Atlético pode se comportar, por exemplo, nesse jogo contra o Inter. O jogo contra o Cuiabá começa um jogo muito disputado, começa com o Atlético perdendo muitas bolas ali na saída de bola, mas o Atlético consegue abrir o placar. O Atlético abrindo o placar se fecha, se retrai, mas ainda tenta algumas escapadas. Consegue assustar uma bola aqui, uma bola ali. Aí, beleza, o que acontece? O Atlético resiste, 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 encontra o segundo gol. Encontrando o segundo gol, dá uma relaxada, toma o gol. Mas sem ser o roteiro, eu acho que é o roteiro que a gente pode ver, não só no Beira Rio, mas em qualquer jogo fora de casa do Atlético no Campeonato Brasileiro, que mostra alguns fatores muito importantes. Primeiro, eficiência de conseguir fazer um gol cedo no jogo. Não é todo jogo que você vai conseguir isso, mas beleza. Eficiência de fazer dois gols no jogo. Não é todo jogo fora de casa que você vai conseguir fazer isso, mas beleza. Conseguiu fazer contra o Cuiabá. Se a gente consegue chegar no Beira Rio e fazer dois gols, eu acho que a gente tem grande chance de sair com a vitória. Mas, pra mim, o grande mérito nesses jogos é a capacidade do Atlético resistir a pressões. É a capacidade do Atlético de ser atacado e eu consegui resistir, consegui resistir, consegui resistir. Contra o Vitória, a gente foi menos atacado, mas teve alguns momentos ali também que a gente precisou se retrair e o Vitória soube pressionar. Contra o Atlético Onense, a mesma coisa. E contra o Cuiabá, eu acho que já foi uma pressão mais constante, um Cuiabá mais dominante, mas também finalizando e finalizando muito errado. Com o Atlético conseguindo defender bem a área, com o Atlético conseguindo afastar a posse desses times para uma posse, em muitos momentos, mais improdutiva. Então, quando a gente vê o Atlético indo fora de casa, a gente já tem um olhar muito para o ataque. E é importante a gente ter esse olhar ofensivo, levando em consideração também que a produção ofensiva com o Martim Varini aumentou e eu acho que o Atlético tem bons reservas para esse ataque. O Julimar, pra mim, vem fazendo um ano surpreendente. Pra mim, hoje, talvez seja a peça que, quando o Atlético precisa ou poupar o time ou pensar em alguém vindo do banco de reservas, pra mim, vem no primeiro momento o Julimar. O próprio Lucas Giori. Então, assim, o próprio Nicão, não desistir do Nicão. Então, acho que o Atlético tem boas soluções ofensivas do banco, que a gente pode chegar lá no Beirarrinho e encontrar soluções. Mas acho que o grande ponto é saber se defender. Se você sabe se defender no Campeonato Brasileiro, cara, você tá feito. Se você tem uma defesa sólida no Campeonato Brasileiro, você tá feito. E acho que o Varini, ele vai ter um aliado muito forte do lado dele, que é o cargo dele. Ele não tá interferindo algo e sendo mau caráter. É do cargo dele, que é o Paulo Autori. O Paulo Autori é uma peça muito importante pensando em montar uma defesa mais sólida e orientar o Varini pra que essa defesa seja mais sincronizada, pra que essa defesa seja mais sólida, pra que essa defesa esteja mais preparada na hora de ser atacada. Acho que nesse sentido o Autori vai ser importantíssimo. Acho que nesse sentido o Autori vai ser fundamental. Então espero do fundo do coração que a defesa esteja bem posicionada nesse jogo contra o Inter, que é um time que tem muito mais ferramentas de todos esses, que a gente encarou até agora. Eu não sei se é o Atlético vai titular de reserva, mas que a defesa saiba resistir. E um símbolo que vem sendo muito forte dessa defesa reserva é o Gamarra, né? O Gamarra que foi contratado pra ser o zagueiro da temporada do Atlético, um jogador que vinha de uma sequência muito boa pela Olímpia, de uma Libertadores muito boa pela Olímpia. Pelo menos nessa primeira temporada pelo Atlético, ele assume essa posição de ser o zagueiro reserva que entra quando você tem que descansar o Thiago ou o Kaique. E o Gamarra, cara, acho que ele vem fazendo bons jogos. Acho que o Gamarra é um zagueiro mais rápido, o Gamarra é um zagueiro de bom jogo aéreo, de boa impulsão. O Gamarra, quando tem que jogar em bloco baixo, acho que ele se sente mais confortável, assim como o Thiago Eliano. Eu vejo muito o Gamarra ali como substituto do Thiago, mas acho que nesses jogos fora de casa, que a gente consegue resistir melhor a essas pressões, o Gamarra tem um papel importante. E se entrar no Beirarito também vai ter um papel importante pra tentar anular esse ataque do Inter, pra tentar fazer com que esse ataque do Inter não se crie contra a gente. Então, assim, é outro personagem relevante. Mas jogar fora de casa tem muito a ver com consistência defensiva. Muito a ver. Obviamente não esquecendo da capacidade ofensiva da equipe, mas tem muito a ver com consistência defensiva. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E pra cima deles. Ou resistir a eles, né? É talvez a gente focar no outro lado. Não só de ataque, ataque, ataque.